Costa Rica é um dos santuários de vida selvagem mais espetaculares do planeta. Em suas densas selvas e florestas nebulosas, habitam inúmeras espécies fascinantes de animais e plantas. É lar de alguns dos ecossistemas mais ricos e biodiversos do mundo. O Parque Nacional Corcovado possui a maior biodiversidade em toda a Costa Rica. Essa é uma região distante e remota, de difícil acesso, em que somente os viajantes mais audaciosos chegam. Onde vivem os animais mais ariscos, que raramente são vistos. Na espessura da selva de Corcovado, onde a luz do sol luta para se infiltrar através do dócil das folhas, espreita a majestosa onça-pintada. Seu pelo, como um campo de estrelas douradas e negras, se move com a confiança de um supremo caçador. Esse felino elusivo é o maior predador terrestre das Américas. Em lugares como a Costa Rica, as ações para salvaguardar e preservar esses animais representam um raio de esperança diante do perigo de sua extinção. O Ocelote é outro felino do Corcovado. Um mestre da adaptação. Pode prosperar tanto nas densas selvas tropicais quanto nos arbustos áridos. Seu pelo manchado se mistura perfeitamente com a folhagem, proporcionando a ele o camuflado necessário para espreitar suas presas e evadir de predadores maiores. Emergindo da espessura vegetal, uma figura peculiar nos encanta com seu corpo robusto, patas curtas e focinho longo. É uma anta ou tapir. Seu focinho alongado permite se alimentar de folhas, brotos e frutas. Sua pele é uma mistura de cinza e marrom, ideal para se fundir com as sombras das árvores e a vegetação do chão. Agora, ele perambula pelo parque em busca de folhas e ramos para se alimentar. Mas a aparência e os movimentos da anta escondem uma incrível força e adaptabilidade. São excelentes nadadores e mergulhadores. Usam a água como refúgio dos predadores. E como forma de regular sua temperatura corporal no calor do dia. Se um galho treme repentinamente, pode ser um tamanduado norte. Um excelente escalador que utiliza sua cauda para se movimentar pelas árvores. Seu corpo esguio, coberto por um pelo longo e áspero, assim como seu focinho acentuadamente alongado e curvado, são marcas distintas dessa criatura fascinante. O tamanduado norte é um mestre na arte da alimentação especializada. Se alimenta principalmente de cubins e formigas, usando suas garras afiadas para abrir os ninhos, e sua língua pegajosa e alongada para capturar os insetos. Com sua dieta, ajuda a controlar as populações de cubins e formigas, o que por sua vez tem um impacto na saúde e equilíbrio do ecossistema. Corcovado é só uma pequena parte de uma nação, que é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Costa Rica está localizada no ístimo da América Central, fazendo fronteira ao norte com a Nicarágua e ao sul com o Panamá. Suas praias são banhadas pelo Mar do Caribe a leste e pelo Oceano Pacífico a oeste. É uma ponte natural que conecta a América do Norte e do Sul. Um cenário propício para a prosperidade e diversidade da vida animal. O terreno da Costa Rica é majoritariamente montanhoso, cortado por vulcões ativos e inativos. E a maior parte do país é coberta por florestas tropicais exuberantes. Costa Rica representa apenas 0,03% da superfície terrestre do planeta. Mas abriga cerca de 6% da biodiversidade mundial. A poucos quilômetros ao norte de Corcovado, as ondas banham as douradas praias do Parque Nacional Marino Balena. É notável por sua icônica formação de areia e coral, que lembra a forma de uma cauda de baleia. E serve como ponto de trânsito essencial durante a migração de um dos seres mais deslumbrantes do planeta. As Baleias Jubártia Durante grande parte do ano, as baleias Jubártia viajam milhares de quilômetros de suas áreas de alimentação, nas águas frias polares. Até as águas quentes tropicais da Costa Rica pra acasalar e dar à luz. São facilmente reconhecíveis pelo seu enorme tamanho, sua coloração predominantemente preta ou cinza escuro, e pelas protuberâncias na cabeça e na mandíbula inferior. As vezes podem ser vistas saltando, o que é conhecido como breaching. Há especulação de que esse comportamento poderia ter vários propósitos. Uma forma de comunicação a longa distância com outras baleias, um método de brincadeira, uma tática para intimidar possíveis ameaças, uma estratégia de caça, ou até mesmo uma forma de eliminar parasitas que se prendem à sua pele. O canto da baleia Jubártia consiste em uma série de sons de alta frequência. Um canto pode durar de 10 a 20 minutos, e uma baleia pode repetir a mesma canção várias vezes ao longo de várias horas. Cada população de baleias Jubártia tem seu próprio conjunto de canções, que mudam e evoluem ao longo do tempo. A teoria mais aceita é que as canções são uma forma de sinalização sexual. Apenas os machos cantam, mais comumente durante a temporada de acasalamento. Alguns pesquisadores também acreditam que as canções podem ser uma forma de comunicação a longa distância. Como o som viaja muito bem sob a água, um canto pode ser uma maneira eficaz de transmitir informações a outros membros do grupo. As crias da baleia Jubártia não conseguem cuidar de si mesmas. Dependem de sua mãe para obter alimento e proteção. A mãe, com sua imensa paciência e dedicação, ensina a sua cria a navegar pelas complexidades do oceano. Juntas percorrem milhares de quilômetros. Uma lição vital sobre as rotas migratórias que as baleias Jubártia têm seguido por gerações. Nas tranquilas águas desse parque marinho, também vive o golfinho nariz de garrafa. Esses animais são sociais por natureza, geralmente vivendo em grupos que variam entre 10 e 30 membros, embora ocasionalmente possam se agrupar em coletivos muito maiores. São seres altamente comunicativos, utilizando uma variedade de sons, gestos e saltos para interagir entre si. Os assobios são o tipo de som mais reconhecido produzido pelos golfinhos. Cada golfinho tem um assobio único, semelhante a uma assinatura, que usa para se identificar e se comunicar. Eles também produzem uma série de estalos rápidos, que usam para a ecolocalização. Ao emitir uma série desses estalos, e ouvir o eco que rebota em objetos próximos, podem determinar a localização, a distância e a forma dos objetos ao seu redor. Nossa atenção retorna para a terra firme. Sem dúvidas, um dos animais mais associados à Costa Rica é o bicho preguiça. Vive em áreas florestais úmidas e até no vale central da Costa Rica. O Parque Nacional Manuel Antônio é um lugar privilegiado para observar esse animal. Nas florestas densas dessa reserva, os bichos preguiça passam a maior parte de suas vidas pendurados nas árvores. Se movendo em uma lentidão, que parece estar em harmonia com o ritmo relaxado da vida na Costa Rica. A preguiça de três dedos é distinguida pelas suas manchas marrons nos olhos. É um animal totalmente adaptado à vida nas árvores. Se alimenta de folhas, brotos e gemas, se movendo muito lentamente para economizar energia e não chamar a atenção dos predadores. Seu pelo espesso e desgrenhado se mistura perfeitamente com o ambiente, fornecendo uma defesa eficaz contra predadores. Uma espécie distinta, a preguiça de dois dedos de Hoffman, também é encontrada nesse parque natural. A de dois dedos tem uma pelagem mais longa e sedosa do que seus parentes de três dedos, com um rosto de formato mais arredondado. Assim como sua espécie irmã, realizam todas as suas atividades vitais nas árvores, desde o acasalamento e alimentação até o sono. Elas geralmente descem apenas para se mover de uma árvore para outra, ou para defecar, o que geralmente ocorre a cada sete ou oito dias. Ao contrário da preguiça de três dedos, a de dois dedos é noturna, o que significa que passa a maior parte do dia dormindo, enrolada nos galhos das árvores. Depois de um momento relaxante com as preguiças, adentramos mais fundo na selva para encontrar um dos residentes mais barulhentos de Manuel Antônio. O macaco bujo Esse primata, conhecido por seu rugido profundo e ensurdecedor, contrasta enormemente com a quietude das preguiças. Nas alturas do dócil, os macacos bujos fazem jus ao seu nome, um estrondo que ressoa através da selva. Seu chamado, um dos sons mais poderosos da natureza, pode ser ouvido a uma distância considerável. O macaco prego, de pelagem quase totalmente preta e uma parte frontal branca, que lembra os hábitos dos frades caputinhos, é uma espécie mais facilmente vista em Manuel Antônio. É um dos primatas mais inteligentes do novo mundo. Pode utilizar ferramentas e demonstrar comportamentos complexos de resolução de problemas. São animais sociais, formando grupos de 4 a mais de 30 indivíduos, muito ativos durante o dia, passando seu tempo em busca de frutas, insetos e até pequenos vertebrados. Justo quando pensamos que vimos tudo o que o Parque Nacional Manuel Antônio tem a oferecer, encontramos outro habitante intrigante. São mamíferos de tamanho médio que pertencem à família dos guaxinins. Frequentemente são vistos sozinhos, procurando comida no chão com seus longos narizes. Seu distintivo nariz branco é usado como uma ferramenta para revolver a folhagem e a terra em busca de sua principal fonte de alimento, insetos, aranhas e pequenos vertebrados. Se nos aventurarmos ao coração da Costa Rica, em direção aos cumes das montanhas e florestas nebulosas, podemos encontrar uma criatura de excepcional beleza. Quando não é a época de reprodução, costuma levar a uma existência solitária, permanecendo nos galhos das árvores perto de seu ninho. Se opta por voar, seu deslocamento é geralmente lento e hipnotizante. Considerado sagrado pelas antigas civilizações maias e aztecas, o Quetzal tem uma plumagem com tons iridescentes de verde, que se misturam com vermelho, azul e branco. O mais impressionante é a longa cauda dos machos. Uma fileira de penas verdes que pode ser tão longa quanto seu próprio corpo. Ver um Quetzal na natureza é um privilégio reservado para poucos sortudos. Porque são aves que tendem a ser tímidas e reservadas. As belas aves que habitam a costa rica incluem os tucanos, com várias espécies dentro desse grupo. Uma delas é o tucano de peito amarelo, que também habita nas florestas nebulosas do Quetzal. Como a maioria dos tucanos, é uma ave de hábitos sociais que muitas vezes é vista em grupos. Como um eficiente dispersor de sementes, contribui de forma vital para a saúde e sobrevivência das florestas em que vive. Ao se alimentar de frutas e expelir as sementes em diferentes lugares, ajuda na regeneração dessas áreas florestais. Algo mais colorido é o tucano de bico verde. Em seu bico podemos encontrar tons de verde, vermelho, azul e amarelo, que contrastam com sua plumagem predominantemente preta. Usa seu poderoso bico não só para se alimentar, mas também para intimidar predadores e competir por parceiros. Outra ave que é um verdadeiro espetáculo visual nos céus da Costa Rica é a Araracanga. Com suas intensas cores vermelha, amarela e azul, é uma das aves mais coloridas e grandes do mundo. Se destaca por sua beleza e por sua inteligência. São aves altamente sociais que vivem em grandes grupos. Seu distintivo grasnado, audível a grandes distâncias, permite que se comuniquem entre si através da densa vegetação tropical. Deixamos a densidade da floresta para nos aproximarmos dos jardins floridos e arbustos que adornam as trilhas do país. Mais de 50 espécies de beija-flores dançam no ar da Costa Rica, transformando o espaço ao redor das flores em seu próprio palco de balé aéreo. Com seu voo inigualável, são capazes de se mover em todas as direções e até permanecer parados no ar enquanto se alimentam do néctar das flores. Essas pequenas aves são uma maravilha da natureza. Seu metabolismo é o mais rápido do reino animal, devido à energia que requerem para manter seu batimento acelerado. Esse beija-flor pertence à espécie do beija-flor de garganta branca, que habita grande parte da América Central e do Norte da América do Sul. Possui uma distintiva faixa branca no pescoço e uma plumagem preta. Embora sua coloração possa variar de um azul metálico escuro a um verde esmeralda, dependendo de como a luz incide em suas penas. Como outros beija-flores, os beija-flores de garganta branca podem voar no lugar, podendo extrair néctar das flores com batimento rápido, enquanto permanecem suspensos no ar. Seu bater de asas produz um zumbido característico, que revela sua presença mesmo antes de serem perceptíveis à vista. Essa outra espécie é o beija-flor de orelha violeta, que se destaca por um par de orelhas de um roxo brilhante. Seu corpo, por outro lado, é um caleidoscópio de verdes e azuis. Um dos maiores beija-flores é o colibri magnífico, em que as cores brilham com a luz do sol. É um polinizador natural, que ajuda as flores a se reproduzirem enquanto se alimenta de néctar. Existe também o beija-flor brilho de fogo, que só habita na Costa Rica e parte do norte do Panamá. Mergulhamos novamente no manto verde da floresta, onde uma melodia diferente ressoa. O mundo dos anfíbios. Nesse cenário, a rã esplêndida Cruziórrila Calcárifer emerge como a rainha da noite. Cada movimento dessa rã é um estudo de elegância e adaptação evolutiva. Com graça, suas longas extremidades se estendem para agarrar os galhos, enquanto suas cores intensas se misturam perfeitamente com as folhas e talos ao seu redor. Essa bela aparência tem um propósito muito claro, a sobrevivência. Na selva, ser visto pode ser fatal. A camuflagem é uma obra-prima da evolução. Nem todas as rãs são tão inofensivas quanto parecem. Essa é a rã flecha vermelha e azul, ou rã dardo. Um pequeno anfíbio que pode ser encontrado nas florestas tropicais úmidas da Costa Rica. À primeira vista, sua pele brilhante com tons vibrantes de vermelho e azul pode parecer meramente bela. No entanto, servem como um sinal de aviso. A rã dardo secreta um veneno extremamente potente através de sua pele. Protege ela dos predadores, a ponto de que pode ser perigosa para os humanos. São chamadas rãs dardo porque certas tribos indígenas costumavam aplicar seu veneno na ponta de suas flechas para torná-las mais letais durante a caça. Outra rã fascinante e mais perigosa é a rã flecha verde e preta. Suas cores brilhantes e seu padrão audaz de manchas servem como um aviso para os possíveis predadores. Esse minúsculo anfíbio é um exemplo incrível de como um organismo pode usar recursos de seu ambiente a seu favor. Seu segredo está nos pequenos besouros e formigas, muito venenosas que come. Ao ingeri-los, extrai e armazena seu potente veneno e o secreta através da pele. Mais famosa e um dos animais emblemáticos da Costa Rica é a rã de olhos vermelhos em que a pele também tem toxinas mas não tão fortes. É inconfundível por seus olhos saltados de cor vermelha intensa e seu corpo de tons verdes com dedos laranjas. Quando se sente ameaçada abre seus enormes olhos vermelhos destobra suas pernas e mostra seu corpo brilhante. Essa súbita explosão de cor serve para assustar ou confundir os predadores dando a ela uma valiosa oportunidade para escapar. Uma espécie de rã única por sua estranheza é a rã de cristal Sacatâmia ilex com característicos olhos prateados com reticulações pretas. Sua pele translúcida que dá seu nome comum permite que se funda quase completamente com seu ambiente nas folhas úmidas da floresta tropical. Percorrendo a Costa Rica as rãs não são um grande perigo exceto ao tocá-las mas é necessário estar mais atento a outros animais As cobras Essa é a cobra de pestana uma espécie venenosa caracterizada por sua cor amarela e chifres ou escamas modificadas que se situam acima de seus olhos dando a ela um aspecto temível. Apesar dessa aparência intimidadora e seu potente veneno a cobra de pestana é na verdade uma criatura bastante calma Costuma passar a maior parte do tempo escondida entre a vegetação esperando pacientemente por sua presa Embora a cobra de pestana não costume ser agressiva pode morder se se sentir ameaçada E apesar da sua picada raramente ser fatal para os humanos pode causar muita dor e inflamação Uma das cobras mais perigosas da Costa Rica é a jararaca centro-americana Esse réptil de cor marrom escuro a preto se camufla perfeitamente entre as folhas caídas no chão da floresta Durante o dia se esconde e descansa Mas quando cai a noite se ativa e sai para caçar É particularmente nervosa e imprevisível Especialmente se percebe perigo Devido a sua dieta que inclui ratos e camundongos pode ser encontrada perto dos assentamentos humanos O que pode provocar encontros desafortunados Deixando as profundezas da selva O próximo capítulo dessa incrível história da vida selvagem na Costa Rica nos leva às suas costas do Pacífico Aqui ocorre um evento verdadeiramente mágico e fascinante A Arribada Milhares de tartarugas marinhas emergem do oceano e arrastam seus pesados corpos pela areia onde cavam ninhos e depositam seus ovos É um espetáculo natural surpreendente Uma dança sincronizada que as tartarugas têm realizado há milhares de anos Um dos melhores lugares da Costa Rica para testemunhar essa exibição natural é Osteonal Na luz do crepúsculo a praia se enche de tartarugas Cada uma concentrada em sua crucial tarefa de garantir a próxima geração Depois de colocar os ovos as mães retornam ao mar deixando para trás uma nova geração em incubação protegida sob areia quente Então começa a outra fase crucial que dura cerca de 50 dias Durante esse tempo as futuras crias se desenvolvem dentro de suas cascas Finalmente em uma noite quente as cascas começam a quebrar e pequenas tartarugas emergem do ninho Essas crias muito vulneráveis possuem um instinto inato que as orienta em sua primeira e perigosa jornada em direção ao mar São momentos cheios de espanto e tensão onde se observa uma luta heróica pela sobrevivência Para aquelas que conseguem chegar ao mar e superar as ondas se inicia uma viagem incrível que vai durar muitos anos Vão navegar através da imensidão dos vastos oceanos do mundo cobrindo distâncias impressionantes Na costa leste banhada pelo Mar do Caribe se encontra o Parque Nacional Tortugueira Essa é uma localização isolada em que só se pode acessar por barco através de seus estreitos canais No entanto, é um dos parques naturais mais visitados da Costa Rica Aqui existem ecossistemas como pântanos manguezais praias e florestas tropicais onde habitam múltiplas espécies de animais No manguezal vive o peixe boi marinho Uma das espécies mais ameaçadas do país enfrentando desafios como a pesca ilegal colisões com embarcações e a poluição O governo tem trabalhado em sua proteção algo que é difícil porque é muito complicado localizá-los nessas águas escuras e turvas Em pântanos e manguezais habita o Jacaretinga O crocodilo mais amplamente distribuído na América Ele tem uma alta capacidade de se adaptar a diferentes ambientes se alimentando de pequenos mamíferos répteis anfíbios caranguejos e peixes Nas florestas tropicais de Tortuguero vive o tatu de nove bandas que passa a grande parte do dia em busca de alimentos graças aos seus desenvolvidos sentidos de olfato e audição Também encontramos o macaco-aranha de Geoffroy diferenciado por seus longos braços e sua inteligência São considerados um dos primatas mais inteligentes Há décadas essa espécie era abundante nas florestas da América Central Mas sendo muito vulnerável ao desmatamento atualmente está ameaçada Além disso, às vezes é capturada para ser vendida como animal de estimação ou para consumo de sua carne Ao deixar a densa vegetação das florestas viajamos para as alturas onde as criaturas da selva dão lugar a imponentes montanhas e fenômenos geológicos Costa Rica é um país de vulcões Se destaca entre eles o imponente Irasu o gigante mais alto do país Sua proeminente silhueta se ergue perto de San José a capital A cúpula tem um lago de cor verde azulada e em dias claros é possível observar o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico Devido a sua proximidade com a capital e sua atividade constante esse vulcão representa um dos maiores riscos de desastre natural na Costa Rica Outro vulcão é o Arenal caracterizado por sua forma cônica definida e pelas nuvens que costumam rodear seu cume Atualmente está inativo mas sua última erupção foi relativamente recente em 2010 deixando imagens impressionantes de erupções noturnas Há poucas horas do Arenal encontramos o vulcão Poás A cratera principal na parte norte do complexo é uma das maiores do mundo Ativa atualmente com uma lagoa extremamente ácida chamada Laguna Caliente Na parte sul fica a Lagoa Botos cercada por uma floresta nebulosa Essa impressionante beleza natural não está livre de perigos Nos arredores do Parque Nacional Poás vive uma pequena criatura com uma mordida muito potente Se trata da formiga bala uma das espécies animais mais temidas na Costa Rica Embora pequena essa formiga tem um dos venenos mais potentes do reino dos insetos Sua picada embora não seja mortal para os humanos é extremamente dolorosa ainda mais do que a de uma abelha ou vespa Na verdade o nome formiga bala vem da intensidade de sua picada que é descrita como semelhante à sensação de ser atingido por uma bala O veneno da formiga bala contém um poderoso neurotóxico Quando uma pessoa é picada a dor pode durar até 24 horas Nos aprofundando no Pacífico nos afastando da costa Costa Riquenha Encontramos a Ilha do Coco É um lugar privilegiado do ponto de vista biológico Aqui só residem guardas florestais e biólogos pesquisadores e habitam numerosas espécies de animais e plantas únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar Suspeita-se que essa ilha pode ter inspirado Michael Christian a criar a fictícia Ilha Nublar em Jurassic Park um romance que mais tarde seria adaptado para o cinema Nas águas da Ilha do Coco existe uma grande variedade de espécies marinhas como o tubarão martelo atualmente em perigo de extinção O tubarão de pontas brancas de Recife reconhecível pelos apêndices próximos às narinas e pela ponta branca em sua nadadeira dorsal e caudal A jamanta A maior espécie de manta do planeta O imenso peixe vela O segundo habitante mais rápido dos oceanos E o tubarão baleia O maior peixe do mundo Muito mais visitada que a Ilha do Coco é a Ilha Tortuga próxima à costa do Pacífico no Golfo de Nicoia Durante os séculos XVI e XVII Ilha Tortuga foi um refúgio para piratas que buscavam um lugar seguro para reparar seus navios e se reabastecer de água e alimentos Atualmente é um local muito turístico para desfrutar da praia mergulho e snorkeling Próximo está o rio Tárcoles um dos mais longos da costa rica onde habita o crocodilo americano Embora possa parecer lento e desajeitado em terra na água ele se move com surpreendente rapidez e é um caçador altamente eficiente Por isso os visitantes devem manter uma distância segura e nunca tentar interagir com eles Outro animal peculiar que habita a costa rica É o morcego vampiro Desmodos rotundos Se alimentam de sangue Um comportamento conhecido como hematofagia São pequenos De cor marrom escuro E possuem uma série de adaptações únicas que os ajudam a se alimentar de sangue Seus dentes frontais afiados podem fazer cortes limpos na pele de suas vítimas que geralmente são grandes mamíferos como gado ou cavalos Também tem uma língua especializada que podem usar para lamber o sangue dessas feridas Embora raramente ataquem humanos Podem transmitir doenças como a raiva Considerando que a costa rica tem uma área relativamente pequena Muitos dos lugares que a gente falou estão próximos de sua capital San José Localizada no centro do país San José é o centro cultural da costa rica oferecendo uma ampla variedade de opções de lazer gastronomia e cultura Foi fundada em 1737 e décadas mais tarde se tornou a capital do país Muitos de seus edifícios e monumentos históricos refletem sua longa história Mesmo na capital costa riquenha é possível ver animais Não é muito conhecido que nos arredores do campus da Universidade da Costa Rica vivem alguns bichos preguiça de três dedos Além disso, San José é conhecida por seu clima agradável Por estar perto do Equador A temperatura na capital é moderada durante todo o ano Embora San José possa ser caótica e agitada também tem áreas de tranquila beleza com numerosos parques e jardins públicos O Parque La Sabana também chamado de Os Pulmões de San José é o maior parque urbano da cidade Um local para correr, caminhar e relaxar Outra cidade essencial da Costa Rica é Cártago Fundada em 1563 pelo conquistador espanhol Juan Vázquez de Coronado foi a primeira capital do país durante toda a dominação espanhola Cártago é reconhecida por sua notável arquitetura e seus sítios históricos Um dos lugares mais destacados da cidade é a Basílica de Nossa Senhora dos Anjos um edifício de estilo bizantino Todo ano no dia 2 de agosto milhares de costa-riquenhos fazem uma peregrinação à Basílica para prestar homenagem à Virgem dos Anjos ou à Negrita a padroeira da Costa Rica em que a estátua está na Basílica Libéria é uma cidade significativa na província de Guanacaste conhecida como a Cidade Branca por suas casas pintadas de branco e estradas de cascalho que tem sido uma característica histórica da cidade É a porta de entrada para as praias do Pacífico e para os parques nacionais de Guanacaste devido a sua localização estratégica e seu aeroporto internacional o segundo maior da Costa Rica Libéria possui uma arquitetura colonial tradicional e uma atmosfera rural relaxada O parque central é cercado por lojas, restaurantes e a paróquia da Imaculada Conceição A região de Guanacaste também é conhecida por seus festivais culturais como as festas da anexação do Partido de Nicóia que são celebradas para comemorar quando a Península de Nicóia que inclui grande parte da atual província de Guanacaste decidiu se unir à Costa Rica em vez de Nicarágua em 1824 Herédia, também conhecida como a Cidade das Flores é uma das cidades mais importantes da Costa Rica localizada no centro do país a uma curta distância ao norte da capital nas encostas da Cordilheira Vulcânica Central Possui uma arquitetura colonial bem preservada clima agradável e abundante vegetação Um dos emblemas da cidade é a Igreja da Imaculada Conceição uma bela igreja do século XVIII Outro ponto de interesse nessa cidade é El Fortin uma antiga fortaleza de torre circular do século XIX Além disso, Herédia está na rota do café da Costa Rica Essa região tem sido uma área de plantação de café desde o século XIX Hoje em dia é possível visitar diversas plantações para aprender sobre o processo de produção do café desde a colheita até a xícara e claro, degustar o resultado final Tamarindo é um dos destinos turísticos a beira-mar mais visitados do país localizado na província de Guanacástia na costa noroeste da Costa Rica Conhecido por suas excelentes condições para o surf e sua vida noturna é um lugar recomendável para aqueles que buscam aventura e relaxamento É famoso por suas ondas consistentes adequadas para surfistas de todos os níveis desde iniciantes a especialistas Se trata de uma comunidade cosmopolita com uma mistura de costa-riquenhos e estrangeiros que escolheram essa cidade como sua casa Santa Teresa, localizada ao sul de Tamarindo é amplamente visitada por estrangeiros A comida é uma mistura de culinária local costa-riquenha e internacional com muitas opções saudáveis Perto de Santa Teresa está a cidade de Punta Arenas situada numa estreita faixa de areia em forma de agulha O pirata John Clipperton chegou em 1720 e a chamou de Punta de Arena Durante os séculos 19 e 20 foi o porto mais importante da costa rica no Pacífico e a partir de 1940 começou a se desenvolver como um ponto turístico Frente a Punta Arenas, a península de Nicóia é reconhecida como uma das regiões mais saudáveis do mundo para viver Foi designada como uma zona azul Termo usado para se referir a áreas do planeta onde a população se apodera de uma longevidade excepcional e apresenta taxas mais baixas de doenças crônicas em comparação com outros lugares Nessa região vive uma alta proporção de centenários muitos dos quais não apenas vivem por muito tempo mas também mantém um nível de vida saudável e ativo à medida que envelhecem As razões exatas por trás da longevidade na península de Nicóia ainda estão sendo investigadas mas existem vários fatores que parecem desempenhar um papel importante Dentre elas a dieta que é baseada em vegetais frescos e naturais incluindo uma ampla variedade de frutas e verduras locais bem como grãos integrais e leguminosas O milho e as tortilhas de milho são alimentos fundamentais assim como os feijões pretos A carne é consumida com moderação e na maioria das vezes é de origem local Os habitantes dessa península tendem a levar uma vida fisicamente ativa Muitos são agricultores ou pescadores e passam muito tempo ao ar livre diariamente Além disso, a família tem um papel crucial na vida cotidiana promovendo relações sociais sólidas Os idosos são respeitados e é comum viverem com suas famílias Em parte devido a excelente qualidade de vida Anos atrás, a Costa Rica começou a ser conhecida como a Suíça da América Latina Ao contrário de muitos de seus vizinhos esse país tem desfrutado de uma estabilidade política considerável desde a década de 1940 Aboliu seu exército em 1948 depois de uma breve guerra civil e desde então tem mantido uma democracia estável algo que se assemelha à neutralidade em que a Suíça é conhecida Além disso, a Costa Rica possui um sistema de saúde de alta qualidade e uma expectativa de vida comparável à de alguns países mais desenvolvidos Também é um dos líderes mundiais em conservação e sustentabilidade Adotou medidas para proteger a sua biodiversidade preservar suas florestas e promover a energia renovável Essa nação está entre os países do mundo com maior índice de felicidade e é considerada a nação mais feliz da América Latina Como país, trabalharam para priorizar o bem-estar de seus cidadãos em vez do consumo material Apesar de ter renda per capita mais baixa do que muitos países altamente desenvolvidos Os costarriquenhos relatam níveis de satisfação com a vida comparáveis ou até superiores A conexão com a natureza pode ser um fator chave para o bem-estar geral dos costarriquenhos Grande parte do território da Costa Rica está protegido sob leis de conservação E a caça esportiva e comercial é totalmente proibida Possui leis rigorosas para proteger os direitos dos animais Penalizando o maltrato animal com punições que incluem a possibilidade de prisão Embora o uso da maconha seja penalizado na Costa Rica a lei é um tanto ambígua A posse de quantidades razoáveis para uso pessoal não é penalizada Embora a definição de quantidades razoáveis seja deixada à interpretação dos juízes O país destina uma significativa porção de sua riqueza nacional ao setor educacional De acordo com sua constituição o país deve alocar pelo menos 8% dessa riqueza para a educação O que representa uma das porcentagens mais altas globalmente Graças a esses investimentos e políticas o país alcançou uma das taxas de alfabetização mais altas da América Latina Com cerca de 98% da população adulta capaz de ler e escrever Também tem uma forte tradição em educação superior Com universidades públicas e privadas que oferecem uma ampla variedade de programas de estudo A Universidade da Costa Rica é destaque Sendo uma das mais prestigiadas da América Latina Eles são um país em que sua cultura foi moldada por sua herança indígena Além da influência da colonização espanhola e as contribuições das culturas africana e asiática devido à imigração Os costa-riquenhos conhecidos como ticos são geralmente amigáveis e hospitaleiros Por conta da incrível biodiversidade do país geralmente tem uma forte consciência ambiental Considerando o respeito pela natureza como um elemento essencial de sua identidade nacional O pura vida é uma expressão amplamente utilizada que reflete a atitude otimista e descontraída que prevalece entre a população Resumindo sua abordagem da vida Que tudo está bem Viver em paz Desfrutar E valorizar o que se tem As festividades e celebrações são uma parte essencial da cultura costa-riquenha Algumas das mais destacadas são a Semana Santa em que ocorrem procissões religiosas por todo o país E o Dia da Independência em 15 de setembro celebrado com desfiles e música O Dia dos Boiadeiros é outro evento cultural proeminente em que os agricultores desfilam com seus carros de bois ornamentalmente decorados A comida na Costa Rica é outra parte importante de sua cultura O Galo Pinto é o prato mais comum Uma mistura de arroz e feijão pintado ou preto temperados com cebola pimentão e coentro Geralmente é servido no café da manhã com ovos, queijo, tortilhas e uma xícara de café costa-riquenha O casado é um prato de almoço que consiste em arroz feijão bananas maduras fritas uma salada e uma opção de carne que pode ser frango carne bovina peixe ou porco A ola de carne é um ensopado de carne bovina com legumes como chuchu mandioca milho cenoura bananas verdes e batatas Embora os tamales sejam comuns em toda a América Latina os tamales costa-riquenhos tem suas próprias variações Geralmente são feitos com massa de milho recheada de carne arroz feijão e às vezes legumes tudo embrulhado em uma folha de bananeira O chifrejo é um prato de bar que combina chicharrones e feijão vermelho além de arroz e pico de galo Esse último é uma salada de tomate fresco cebola coentro e limão Tudo é servido em uma tigela com tortilhas de milho ou chips de tortilha ao lado Sendo um dos principais destinos turísticos da América Central o turismo desempenha um papel fundamental como uma das principais fontes de renda da Costa Rica Atraindo visitantes de todo o mundo No entanto existem outros setores igualmente relevantes para a economia nacional O setor de serviços com áreas como Finanças Tecnologia da Informação Saúde e Educação cresceu significativamente nas últimas décadas Assim como o setor industrial Manufatura Construção e produção de alimentos Em particular a Costa Rica tem experimentado um crescimento na indústria de tecnologia avançada e dispositivos médicos A agricultura continua a ser uma parte importante da economia A Costa Rica é um dos maiores exportadores do mundo de café banana e abacaxi Além disso a produção de outros produtos como açúcar frutas legumes e laticínios também é significativa Embora seja um dos países mais pequenos em termos de produção de café seu foco na qualidade ao invés da quantidade colocou ele no mapa global do café O café Costa Riquenho é reconhecido por sua alta qualidade e sabor Grande parte da produção é de café arábica Uma variedade com um sabor suave e menos amargo A Costa Rica também é líder mundial na produção de energias renováveis Cerca de 98% de sua eletricidade vem de fontes renováveis como hidrelétrica geotérmica solar e eólica Sua maneira de ser suas leis e cultura não podem ser completamente entendidas sem conhecer um pouco de sua história Cristóvão Colombo chegou a Costa Rica em 1502 durante sua quarta viagem à América embora a conquista e colonização efetiva pelos espanhóis não tenha começado até meados do século 16 Os conquistadores buscavam ouro e outras riquezas mas encontraram relativamente pouco em comparação com outras regiões da América Latina Durante o período colonial de 1526 a 1821 a Costa Rica foi uma das regiões mais pobres e isoladas do Império Espanhol na América Durante esse período as doenças introduzidas pelos europeus devastaram as comunidades indígenas ao mesmo tempo ocorreu uma mistura de culturas à medida que europeus africanos e indígenas interagiam e se fundiam Quando o México declarou a sua independência da Espanha em 1821 a Costa Rica como parte da Capitania Geral da Guatemala também se tornou independente Em contraste com uma guerra de independência violenta a Costa Rica alcançou sua independência de forma pacífica Posteriormente o país fez parte da efêmera Federação das Províncias Unidas da América Central Até que finalmente se separou completamente para se tornar uma nação soberana em 1838 Agora que você descobriu o quão fascinante é esse país talvez sinta o desejo de visitá-lo e até já esteja planejando a sua viagem Por isso a seguir eu vou compartilhar com você algumas dicas práticas para viajar para Costa Rica O país tem uma extensa rede de ônibus que chega à maioria das áreas turísticas o que é uma opção econômica No entanto é importante ter em mente que as rotas podem ser indiretas e os tempos de viagem podem ser longos Alugar um carro é uma boa opção se você deseja mais flexibilidade e tem orçamento para isso Mas algumas áreas do país podem ter estradas rústicas e precisar de um veículo com tração nas quatro rodas Além disso o aluguel de carros pode ser caro Se decidir alugar um carro é necessário perguntar qual é o preço final incluindo seguro impostos e outras taxas Ao sair do carro para fazer uma excursão é importante não deixar objetos de valor à vista no interior Se você vai dirigir faça isso com prudência As estradas são estreitas em alguns trechos com buracos e áreas sem asfalto O cruzamento de animais como preguiças iguanas macacos vacas cabras galinhas ou cães é comum em áreas afastadas das grandes cidades É importante evitar táxis que não sejam oficiais Se precisar de um táxi procure aqueles que são vermelhos com um triângulo amarelo Os passeios guiados sejam grupais ou privados podem ser uma boa opção para ver a maior quantidade de lugares no menor tempo possível podendo poupar o estresse do planejamento e da navegação Uma opção é visitar a Costa Rica na estação chuvosa de maio a novembro Embora haja muita precipitação ainda haverá muitas horas de sol e os preços de hospedagem são significativamente mais baixos A temporada alta é a seca que vai do final de novembro ao final de abril é quando mais turistas chegam dos Estados Unidos Canadá e Europa Se for na alta temporada é necessário reservar hotéis transportes e excursões com antecedência A estação chuvosa conhecida como inverno na Costa Rica não deve ser evitada As chuvas costumam se concentrar em certas horas do dia mas não impedem a realização de atividades Se visitar durante essa estação é importante levar roupas impermeáveis e para visitar áreas altas vai ser necessário levar algum agasalho Especialmente na estação chuvosa é recomendável usar botas de caminhada Ao calçá-las é recomendável verificar se não existe nenhuma aranha dentro porque gostam de se refugiar nesses locais escuros Fumar ou vaporizar é proibido em locais públicos incluindo bares incluindo bares restaurantes transportes quartos de hotel praias rios e áreas selvagens Só é permitido em ambientes privados Para economizar dinheiro e conhecer a vida local deles pode-se comer nos sodas que são pequenos restaurantes que servem comida local Algo a se considerar é que os preços na Costa Rica não são baixos ao contrário de países vizinhos como a Nicarágua Na verdade são semelhantes aos dos Estados Unidos A água da torneira das casas é potável então se pode beber Sobre as gorjetas é adicionado automaticamente 10% às contas mas sempre é apreciado deixar um pouco mais se o serviço foi bom A moeda local é o Colom Costa Riquenho Embora o dólar americano também seja amplamente aceito É útil ter ambas as moedas em mãos No que diz respeito à segurança a Costa Rica é geralmente um destino seguro No entanto como em qualquer outro destino turístico é importante prestar atenção aos objetos pessoais e evitar áreas isoladas tanto de dia quanto de noite É aconselhável não caminhar sozinho por lugares pouco movimentados incluindo praias à noite ou nas primeiras horas da manhã É aconselhável guardar o passaporte em local seguro e nas atividades que realizar levar uma cópia Os banhos nas praias devem ser feitos com precaução Todos os anos ocorrem dezenas de acidentes fatais devido às fortes correntes Nos rios é melhor não nadar devido à possível presença de crocodilos Como um país tropical o sol é forte e os mosquitos são frequentemente um problema especialmente nas áreas costeiras e na selva Entre as doenças tropicais transmitidas embora com incidência relativamente baixa estão a malária a dengue a febre chikungunya e o vírus zika É essencial respeitar as regras dos parques nacionais e considerar o uso de protetores solares e repelentes de insetos que sejam ecológicos Algo fundamental para proteger a vida selvagem é não alimentar os animais Primeiro porque é ilegal Mas também pode ser perigoso porque não se sabe como um animal pode reagir Além disso pode afetar negativamente os instintos de caça e coleta dos animais Espero que esse passeio pela beleza da Costa Rica tenha te inspirado a descobrir mais e experimentar em primeira mão sua incomparável pura vida Até a próxima quando vamos continuar explorando outros países E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto